Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando a função de estar aparecendo seus contatos dentro do Discord Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo Bom, o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso vem até em App's Dentro de App's você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Discord Logo após isso você vai vir até em Permissões Dentro de Permissões você procura pela opção que vai ter aqui dentro de Contatos E logo em seguida você procura pela função de Não Permitir Após isso aperta em Não Permitir e já vai estar desativando a opção de estar aparecendo seus contatos dentro do aplicativo Discord Então é uma configuração bem básica de você estar fazendo sem dificuldade nenhuma E não mais era só isso, espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda se inscreve aí e deixa aqui o seu like Até a próxima pessoal E aí